Top 5 perguntas mais recebidas sobre concursos públicos nos últimos dias. Fique aqui, meu querido e minha querida, porque eu vou tirar algumas dúvidas referentes ao processo de estudos para concurso público. Se você vai prestar um concurso público, fica até o final para saber se há alguma dúvida também é a sua. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. Vamos começar nosso Top 5 e a primeira dúvida que eu venho recebendo nos últimos tempos tem a ver com isenção. Eu solicitei a isenção da taxa, ou seja, solicitei para não pagar a taxa de inscrição de um concurso. Eu tive a isenção deferida, mas por algum motivo eu não vou conseguir comparecer. Tem algum problema? Eu vou ser penalizado ou penalizada? E a resposta é não. Você não será nem penalizado, nem penalizada, caso você não vá. Então, se você não for, depois você não tem que ressarcir, não tem que pagar a taxa de inscrição, assim como o fato de você não ir, não vai te impedir de solicitar a isenção em outros certames. Então, não tem isso. Mas, vamos colocar a mão na consciência. Se você já sabe que não vai poder ir, não solicite a taxa de isenção, porque o concurso é feito pensando que você vai, e aí é mais uma prova que é impressa à toa. Então, imprevistos sempre vão acontecer, inclusive com os pagantes. Mas, se você está em dúvida, não sabe se vai conseguir ir, avalie primeiramente antes de fazer a inscrição. A pergunta 2 também tem a ver com isenção. E, nesse caso, é para quem não teve a isenção deferida. Então, você solicitou a isenção da taxa e não conseguiu. Precisa fazer uma nova inscrição? E eu vou te recomendar sempre ler o edital. Por quê? Porque tem editais que deixam explícito. Que se você solicitou a isenção e não conseguiu, o que você vai fazer? Apenas vai pagar o boleto. Então, vai ter lá a parte de gerar o boleto e você vai pagar. Lógico que, depois que sair o resultado das isenções que foram deferidas. Então, a gente sempre tem um período de inscrição maior. Normalmente, um período aí de um mês. E as isenções costumam ser de dois a quatro dias. Então, as pessoas solicitam a isenção bem no início do prazo da inscrição. Começa a correr a inscrição. Eles fazem a apuração. E ainda dá tempo de você verificar se teve a isenção deferida ou não. E caso contrário, você vai apenas efetuar o pagamento do seu boleto. Mas tem alguns casos que a isenção acontece antes do período de inscrição. E quando é assim, se a sua isenção for indeferida. Ou seja, se não for aceita, nesse caso, você precisa fazer uma outra inscrição. Como é que você vai saber isso? Lendo o seu edital. Se no seu edital falar que, sendo indeferido, você precisa fazer uma nova inscrição, o faça. Caso contrário, só gerar boleto e pagar. E fique muito atento e atenta para poder pagar esse boleto. Porque se você não pagar, você não estará inscrito nesse concurso. Pergunta 3. E essa pergunta eu recebo muito de quem vai fazer concurso em outros estados. A data da prova pode mudar? E a resposta é sim. A data da prova pode mudar. E eu, inclusive, já vi prova mudando um dia antes. A prova era no sábado. E eu já vi mudança. Desculpa, a prova era no domingo, né? E eu já vi mudança no sábado. Confesso que não é usual. Mas já vi acontecer. Normalmente, a data da prova, quando muda, ela vem mudando aí. Ela muda aí de um mês, 15 dias antes da prova. Que é um tempo que, para muitos, não é hábil. Quando você tem esse deslocamento. Quando você tem que comprar passagem de avião, de ônibus. Então, eu sei que fica mais apertado. Principalmente, também, a questão da hospedagem. Mas, quando é dentro do mesmo lugar que você já reside, fica mais fácil organizar. Fato é que, não dá para saber qual prova vai ter alteração de data ou não. Por quê? Todos os concursos estão passíveis à retificação. Inclusive, de data de prova. E essa data de prova, ela muda por diversos motivos. Por questões de logística, de organização interna da banca, de organização do próprio órgão. De alguma situação que aconteceu no concurso que eles identificaram. Alguma irregularidade, alguma fraude, alguma omissão. Mudanças no edital. Então, vários são os critérios. Vários são os motivos que vão fazer com que uma data de prova seja alterada. Fato é que, não dá para saber. E, às vezes, quando a gente deixa muito para pertinho, para poder organizar tudo. A gente tem problema. A gente pode encontrar passagens mais caras. Falta de hospedagem. Então, eu recomendo que você aguarde, no máximo, um mês. Se não mudou, não fique esperando muito. Porque, depois, você pode ter dificuldade de encontrar. Além disso, pode ter que comprar passagem mais cara. Se você precisar se deslocar. Se for um deslocamento um pouco mais longo. Pergunta 4, muito recebida. É melhor estudar pré ou pós-edital? Eu já trouxe essa resposta para você. E eu quero vir aqui confirmar que é melhor sempre estudar pré-edital. Quando você estuda depois que o edital foi lançado. Você estuda sempre às pressas. Passando de forma superficial. Não consegue aprofundar o quanto deveria. Muitas vezes, você nem consegue executar o método como deve ser executado. Você faz poucas questões. Não tem momentos adequados de revisão. Seu estudo fica, por muitas vezes, tumultuado. E você se sente muito mais angustiado ou angustiada. Sendo possível, estude pré-edital. Porque o estudo pré-edital é que vai possibilitar construção de conhecimento. Porque você tem mais tempo para conseguir produzir e evoluir no conteúdo. Então, sendo possível, eu sempre faço essa opção pelo estudo pré-edital. E a pergunta 5, que é a campeã. É a pergunta que eu mais recebo. Thaís, eu tenho chance de ser chamado? Tenho chance de ser chamada? Pessoal, eu recebo muito essa pergunta. Quase todos os dias, as pessoas me falam a colocação. E querem que eu saiba se elas podem ou não ser chamadas. Eu sinto informar que eu não sei essa resposta. Porque isso vai depender de inúmeros detalhes, inúmeras informações. E isso tem muito a ver com o seu órgão. Eu já fiz um vídeo aqui falando mais sobre esse detalhe. Falando mais sobre esse assunto. Mas eu gostaria de salientar com vocês. Que para saber se o órgão vai chamar mais ou menos. É muito importante pontuar. O interesse do órgão. A necessidade do órgão. A disponibilidade orçamentária do órgão. A atribuição do seu cargo. E a relevância dessa atribuição. Para a atividade de fim do seu órgão. São pontos chaves. Importantíssimos. Assim como sendo possível. Se for o caso que você identifique o histórico. Veja como é que foi o último concurso. Às vezes a gente faz esse tipo de pergunta. Mas não é uma pergunta simplória. E eu não posso te dizer sim ou não. Porque existem muitos fatores a serem considerados. Se você quer saber. Se você tem chance de ser chamado mesmo ou não. Você só vai saber pelo próprio órgão. Mas existem algumas análises que você pode fazer. Para conseguir identificar. Para conseguir pensar um pouco. Se seria possível ou não. De toda forma. Apenas o órgão vai te dar essa resposta. Mas se você quiser acalmar um pouquinho o coração. E a mente. Sempre faça essas análises. Para identificar o tamanho do órgão. Para verificar se ele realmente precisa desse quantitativo de pessoas. Para esse cargo. Se esse cargo vai desempenhar funções ali. Que são extremamente importantes e relevantes. Para o desenvolvimento do trabalho daquele órgão. Para a fluidez do serviço daquele órgão. E também a questão da disponibilidade orçamentária. Porque o órgão não chama. Se não tiver orçamento. Tem que ver se está no teto da LRF ou não. Então são muitos pontos a serem considerados. Que você vai conseguir fazer essa análise. Sob o seu olhar. O seu viés. Logicamente do seu cargo. E do seu concurso. Se você quiser saber mais inclusive desse tema. Procure aqui no meu canal. O vídeo que eu falo. Tenho chance de ser chamado. Lá eu expliquei passo a passo. De como você tem que pensar. Quais as análises e reflexões. Você precisa fazer. Para conseguir ter uma noção. Se você tem chance ou não de ser chamado. Esse foi o nosso top 5. Como 5 perguntas. Que eu venho recebendo de forma frequente. Se você gostou. Eu te convido a deixar o seu like. Eu te convido a compartilhar esse vídeo. Com outros concurseiros e concurseiras. Para que eles também possam conhecer. Essas respostas que eu dei aqui hoje. Para poder auxiliá-los. Se você tem outras dúvidas. Sobre o mundo dos concursos. Deixe aqui embaixo nos comentários. Porque daqui eu vou tirar mais algumas perguntas. Para trazer em outros vídeos. De top 5 de dúvidas. Para você. E aí E aí E aí E aí